Vídeo aqui dentro do canal Eu pesquei lá nas lajes hoje Mas lá nas lajes O vento entrou logo cedo Resolvi sair fora E me pescar aqui dentro do canal Pra aproveitar o resto da pescaria Companha comigo aí pra deixar uns pevinhos Perdi um pevinho ali já Vamos lá atrás aí Pra gente pegar mais Aí galera, o peixinho tá aqui Aí Já tá aí o tempo batendo aqui Agora eu descobri o que é Olha o tamanho aqui Olha o tamanico do feroz Aí Olha Até diminuir o tamanho do camarão E aí E aí E aí Eu não sei. Eu não sei o que está aqui. Eu não faço isso. Não sei se estima aqui. Não? Não, não. Olha lá. Você não é droga de ver. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Cai ó, bateu de novo ó Tá vendo? Não perra não, peixinha muito pequena que cai Muito pequenininho Que se ferra esse peixinho? Ó, bateu aqui ó Basta pungiraca, bateu Ó, aí ó Fóia Fóia Aí Deixa eu ver galera Só diminuir o tamanho do camarão O peixe que cai é pequeno Tá querendo estar pequeno Então diminuir a isca Funcionou legal Tchau 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 Puxei o celular agora, eu vou gravar Pegou uns 5, que pequenininho Grandão? Materialzinho que ele usa, é aquele coroa que fica ai direto Aquele materialzinho que ele usa não levanta não Chegou grandão então É, era aquele grandão ai Vamos encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, o vídeo de hoje foi na intenção de mostrar pra vocês que mesmo num dia com vento ainda dá pra fazer uma pescaria aqui dentro do canal Peguei bastante pelinha mesmo, peguei bastante, só que a bateria, minha GoPro tá aqui ó Tô com uma bateria só e a bateria descarregou, eu não consegui filmar tudo pra vocês, no entanto que eu tô até encerrando o vídeo aqui gravando pelo celular Mas, se vocês aplicarem a técnica certa, o tamanho certo do camarão e tal, vocês conseguem fazer uma pescaria boa de quantidade de peixe, tá gente? Tamanho, só se você achar um cardume de peixe grande mesmo, tá? Aqui eu já tô no, a maré tá quase repontando já pra vazar, eu fiquei pescando no meio de maré Isso não é interessante, pescar em meio de maré, peixe pequeno come, mas os peixes grandes não comem Geralmente os peixes grandes comem com a maré repontando né, pra encher ou pra secar E é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, fica todo mundo com Deus, até a próxima Tchau